Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Exames negativos para o novo coronavírus. Repatriados da China e envolvidos na missão permanecem sem sintomas da doença. Já é o quarto dia de quarentena. E o Brasil continua sem registro do coronavírus. Até agora, oito casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde. Assinado o decreto que institui o Conselho da Amazônia. A ideia é proteger e garantir o desenvolvimento sustentável da região. E veja também, terminam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São nove horas e quarenta e seis minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os repatriados da China e a equipe que fez parte da missão regresso fizeram exames específicos para o novo coronavírus e todos deram negativo. E o Brasil permanece sem casos confirmados. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, estão sendo monitorados oito casos da doença. No terceiro dia de isolamento no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás, os brasileiros repatriados da China receberam a visita de agentes do Ministério da Saúde. Os profissionais foram até lá para colher informações de cada um dos que deixaram o país asiático por causa do coronavírus, que já atinge 24 países, além da China. Estamos coletando os dados dos repatriados, fazendo a coleta de forma sistemática e oportuna. E assim a gente então fazer a mitigação e direcionar as ações tanto de cuidado, que a gente também está fazendo a triagem da saúde mental juntamente com a equipe especializada de outra secretaria, Secretaria de Atenção Primária em Saúde, e também direcionar as ações de vigilância epidemiológica, diante desse contexto de uma doença nova que a gente precisa sim saber, conhecer o comportamento desta doença. E no local, o grupo segue com todos os cuidados previstos em protocolo de saúde e segurança. A interação e circulação pelas áreas comuns são permitidas, desde que se faça uso da máscara cirúrgica. Os brasileiros são examinados frequentemente. Foi uma estrutura exemplar, assim, eu estou impressionado com a qualidade, ainda mais que eu tenho comentado com outros amigos meus, meus colegas de sala, meu colega de quarto, como que está a quarentena dele nos países respectivos e assim, comparado a isso, eu acho que eu estou em um das melhores, ou se não a melhor. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que todos os testes laboratoriais para coronavírus dos brasileiros que estão em quarentena deram negativo. Todos os exames foram negativos. Então, todos, dos 34 repatriados, mais dos 24 profissionais envolvendo profissionais de saúde, tripulação e de comunicação. Então, não tivemos nenhum exame positivo naquela primeira coleta que foi realizada no dia que eles chegaram. Os hóspedes permanecem com um quadro assintomático. Assim que vencer o período de quarentena, os brasileiros estarão livres para seguirem suas rotinas. Três diplomatas brasileiros que vivem em Pequim, na China, e ajudaram no processo de resgate dos brasileiros devem retornar ao país asiático. Uma vez finalizada essa parte brasileira da Operação Regresso, que é a quarentena, nós três retornaremos a Pequim e retomaremos o nosso trabalho na Embaixada do Brasil, na capital chinesa. Brasil e Paraguai fecharam um acordo de livre comércio para produtos automotivos. Vamos ao Palácio do Planalto? As informações com a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Lu. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e essa é uma notícia do dia que começou com o café da manhã do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto com deputados que integram a Frente Parlamentar Agropecuária. Eles vieram pedir apoio na aprovação de um projeto de lei que garante conectividade rural. A ideia é levar pelo menos 30 mil torres de internet para áreas rurais e assim ampliar o sinal no campo. No fim do dia, o presidente participa também aqui no Palácio do Planalto de uma solenidade para divulgar os projetos selecionados para o programa Lixão Zero, que integra a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana. Foram escolhidos projetos enviados por todos os municípios brasileiros. E na semana que vem, os municípios que tiveram projetos escolhidos vão se reunir aqui em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, para passar por um treinamento para aplicação desses recursos e também a prestação de contas. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro divulgou a assinatura de um acordo entre Brasil e Paraguai de livre comércio imediato para os produtos automotivos brasileiros, que passam a ser taxados, a partir de agora, com tarifas entre 0% e 2%. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida representa maior produção e empregos para o país. E nessa terça-feira, ontem, ocorreu aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a cerimônia de criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Quem vai presidir esse conselho é o vice-presidente Hamilton Mourão. A ideia do governo é garantir desenvolvimento, preservação e proteção da região amazônica. Vamos ver na reportagem. O decreto passa o Conselho Nacional da Amazônia Legal para a estrutura da vice-presidência da República. Antes, ele fazia parte do Ministério do Meio Ambiente. O Conselho vai acompanhar e coordenar a implementação de políticas públicas na Amazônia Legal, que é formada pelos estados da região norte do país, mais o Mato Grosso e parte do Maranhão. A área corresponde a mais de 60% do território brasileiro e abriga 25 milhões de habitantes. Este conselho criado nessa data, onde temos o general Mourão como presidente, cuja composição de equipe não implica em qualquer ônus para nós, porque ele vai usar a própria estrutura da vice-presidência para levar avante, então, propostas, as mais variadas possíveis, para preservar, desenvolver a nossa região amazônica. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. Além da vice-presidência, o Conselho será formado por representantes de ministérios como a Casa Civil, o Meio Ambiente, o Desenvolvimento Regional e outras 11 pastas. O vice-presidente Hamilton Mourão é quem vai presidir o Conselho. Ele explicou que a sociedade civil, pesquisadores e governos dos estados e municípios terão espaço para dar sugestões e serão ouvidos pelo governo federal. Dirijo-me também à nossa população, apelando ao seu patriotismo e bom senso para a compreensão de que a proteção, preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma tarefa de todos os brasileiros, a partir do entendimento de que se trata algo de seu interesse, do interesse nacional. Rogério Marinho é o novo ministro do Desenvolvimento Regional. Ele tomou posse nesta terça-feira. Posse. Economista, professor, deputado federal por três mandatos, o novo ministro do Desenvolvimento Regional ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rogério Marinho falou das prioridades da pasta. É uma agenda extremamente ampla. Nós estamos falando desde a questão da mobilidade urbana até a segurança hídrica, em especial a questão da transposição do São Francisco e outras obras igualmente importantes. Nós estamos falando também de habitação, nós estamos falando também de saneamento básico, nós estamos falando também de defesa civil e esse é um momento, inclusive, que vários estados brasileiros estão sobre fortes chuvas e precisando do apoio do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro destacou a capilaridade do Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca projetos como a integração do Rio São Francisco e obras de infraestrutura urbana. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. Gustavo Canuto, que ocupava o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi nomeado presidente da Dataprev. A empresa pública fornece soluções em tecnologia da informação e comunicação para aprimorar a execução de políticas sociais do governo. Um dos principais clientes da Dataprev é o INSS. O governo fechou um acordo com o Congresso para garantir autonomia sobre uma parte do orçamento da União. Vamos saber os detalhes então com Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, o governo já tinha conhecimento prévio de que o Congresso Nacional tinha a intenção de derrubar vetos do presidente Jair Bolsonaro ao chamado orçamento impositivo, regra que dava autonomia total ao Congresso Nacional para o uso dessas emendas orçamentárias. E até o ano passado, o que valia a regra, essa regra não valia exatamente dessa forma, apenas parte dessas emendas eram de execução obrigatória, ou seja, as individuais e a de bancada. Mas ontem o governo fez um acordo, firmou um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para se ver livre dessa obrigação de ouvir com antecedência os parlamentares sobre execução orçamentária e também de cumprir um prazo de 90 dias para garantir o pagamento dessas despesas. Outro ponto ainda do acordo, o governo poderá bloquear a execução de despesas previstas caso as receitas não sejam compatíveis. E também o acordo prevê a aprovação de um projeto de lei para devolver ao governo o controle sobre um recurso de R$ 11 bilhões relativos a despesas discricionárias utilizadas para o custeio e também manutenção da máquina pública. Renata. Tá certo, Glauco, obrigada pelas suas informações. E o Ministério de Minas e Energia apresentou o plano do governo para expandir a oferta de energia elétrica nos próximos 10 anos. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 faz uma análise do cenário energético brasileiro e leva em consideração desde a evolução da população brasileira até a recuperação da economia do país. O ministro Bento Albuquerque falou sobre o cuidado com o planejamento energético do país. Um programa que certamente é referência para todos nós e que vai dar à luz o farol para que a gente possa efetivamente proporcionar a segurança energética que o nosso país precisa para o seu desenvolvimento econômico. Como todos nós sabemos, energia é a base da infraestrutura de qualquer país. Mas, principalmente, nesse momento em que o mundo vive uma transição energética, nós temos que ter muito cuidado com o nosso planejamento. Serão investidos até 2029 R$ 2,340 bilhões no setor, sendo R$ 1,9 trilhão nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis e em geração, distribuição e transmissão de energia. Especificamente, as energias renováveis, como a solar, eólica e biodiesel, terão um crescimento médio de 2,9% ao ano, alcançando os 48% da matriz energética em 2029. O Brasil consegue tranquilamente cumprir os acordos de Paris, no caso, e outro acordo, porque nós temos, essencialmente, uma matriz renovável. Até 2029, o Brasil manterá a tendência atual de produzir energia elétrica, tendo como matriz principal as fontes de energia renovável, com cerca de 80% do parque gerador, formado por usinas hidrelétricas, eólicas, solares e termoelétricas e biomassa. As linhas de transmissão também vão aumentar, 32%, segundo previsão do Ministério de Minas e Energia. O Brasil continuará sendo o grande produtor de petróleo, com destaque para o pré-sal, que vai concentrar 77% da produção nacional, colocando o Brasil, em 2029, em quarto lugar na produção mundial de petróleo. Terminam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para participar, o aluno deve ter feito o Enem, alcançado média igual ou superior a 450 pontos, além de não ter tirado zero na redação. O resultado do FIES sai no dia 26 de fevereiro e todos os detalhes estão no site. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos amanhã, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto